Olá, meus meninos, tudo bem com vocês? Aqui é a Saria e eu sou a Estrada do Canal do Céreo. Gente, no último vídeo que eu gravei falando da maquete, eu falei que não tinha terminado a maquete, né? Então, eu falei que não tinha terminado, aí eu ia terminar no outro dia. E aí, hoje eu vou terminar a maquete, vou mostrar pra vocês como vai ficar. A minha amiga vai vir na estante aqui na minha casa pra gente terminar a maquete. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Vou mostrar como vai ficar tudo. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. E a minha maquete ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante da maquete. Deu muito trabalho de fazer, porque eu tinha começado ontem e terminei hoje. Deu muito trabalho de fazer essa maquete, mas no final foi tudo certo, ficou muito lindo. Eu gostei muito da maquete. Ficou muito legal. E foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam, assistem o vídeo e querem mais, não se esqueçam de ligar a maquete aqui embaixo e se inscrevam no canal. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.